Round 2 da batalha aí do nosso sétimo time, guys. A primeira foi absurda, Gilberto, com o Poli-Reth. Foi sensacional batalhar contra. Primeira vez que eu enfrentei um Poli-Reth, tá? E a gente não conseguiu usar muito do nosso Charizard, mas ele ficou vivo até o final e conseguiu dar trabalho pra ele, cara. Vamos ver se a gente consegue utilizar ele aqui de novo, tá? A gente vai contra um player, o Kahl, do nosso grupo também. Então, é isso, guys. Quem quiser batalhar, entra lá no grupo, manda mensagem que a gente agenda uma batalha. Eu pedi pra ele trazer o Melmetal, tá? Porque eu queria enfrentar o Melmetal, porque até agora eu não enfrentei ele. Então, é isso, guys. Tá aí o time dele com o Melmetal. Brabo demais! Cloyster, Snorlax, Dragonite, Gengar e Charizard, cara. Um absurdo, guys. Ele também tá sem Stealth Rock, guys. Ninguém lá põe Stealth Rock. Tomar muito cuidado com o Cloyster. A gente, em hipótese alguma, pode perder a Starmy antes do Cloyster cair, guys. E eu printei errado aqui. Não tô conseguindo print, tá, guys? Mas beleza. O do time dele vai dar uma travada aí, tá, guys? Só porque eu tô tirando o print, meu. Ele pode predicar que eu vou com a Aero e mandar direto o Melmetal, guys. Eu acho que é isso que ele vai fazer, guys. Eu vou de Charizard peitando. E vamos que vamos, guys. Porque assim, o Melmetal é um dos maiores counters de Aerodactyl, tá? Ele derruba a Aero num hit e tem dó. E o Aero... Nem clica contra o Melmetal. Então, tomem cuidado aí. Quando o cara tiver Melmetal, tome cuidado de começar com o Aerodactyl, tá? Muita gente começa o Melmetal esperando o Aerodactyl. Aqui é bem brabo pra gente, tá, guys? Eu vou de X nessa de novo, guys. X dá mais dano físico, a gente consegue dar mais dano aí no Snorlax. O único que resiste ataque dragão lá é o Melmetal. Eu não quero arriscar um Outrage, porque se ele trocar pro Melmetal no outro turno, pode ser que a gente ou confunda ou fique preso no Outrage. E a gente não vai conseguir dar o Fire Blast nele. Então, eu vou Mega Evoluir e vou dar um Earthquake aqui, tá? Eu não sei o dano que isso dá, porque eu usei muito pouco o Mega X. Mas... Snorlax Shine também? Sensacional, sensacional. Tô doido pra pegar um. O meu não é Shine. E... Mas assim, a defesa física do Snorlax é onde você tem que bater normalmente, tá? Mas o bicho tem 7.000 de HP lá, quase. Snorlax de Reflect, guys. Aí agora a gente não bate nele nada. Basicamente. A gente precisa dar as Rocks Up aqui, guys. Vou tentar setar as Rocks com a Honey. E vou dar Toxic nesse Snorlax. Normalmente eu não faço isso, guys. Mas ele vai dar trabalho pro nosso time, guys. Não tem lutador. E ele tem Reflect. Então, quanto antes a gente conseguir tentar bater nele, melhor. Deixa que ele não pegue um Paralyze aqui, né? Ele tem algum pó... Ele tem o Melmetal, né? Que resiste Toxic. Tem o Gengar também. Mas eu não vejo ele trocando Snorlax aqui, não. Ele não tem porquê, na real. Ele tá muito Tank, tá ligado? Depois do Reflect, aumenta dois níveis da defesa física. Aí da mágica ele já é Tank, então... Tank é demais. Horrores. Tem Earthquake. Levou o nosso Dugtrill. O Dugt conseguiu pôr a... Então a gente já viu dois ataques dele, tá? Isso é bem importante pra gente. Horrores. Earthquake. Ele pode ter Fassade, que ajuda com... O dano do... Por causa do Toxic, né? Por isso que eu normalmente não gosto de usar no... Nossa, tá muito complicado pra gente esse Snorlax, gás. Com o Reflect ainda dobrou a complicação. Eu vou tentar dar o Stealth Rock aqui, tá? Mas é porque a gente precisa... O Stealth Rock, se a gente acertar, a gente matou metade do Charizard já dele. Fora o Cloyster, que também tá um dano legal, por causa da... Vai tentar me paralisar, gás. E eu acho que ele vai conseguir agora. Barisla tem muita chance de paralisar. Não conseguiu. Agora a gente vai pelo Flint mesmo. Vai acabar o Reflect dele aqui no próximo turno. Contei errado, mas beleza. Vamos tentar o Flint aí, gás. E causar chip damage no inimigo. Olha como tanca. O Assade, ele tem, gás. Vai vir pelo dano mesmo agora pra tentar dar dano no... No Snorlax, tá? No Snorlax não, no Aerodactyl, desculpa. Agora caiu o Reflect dele, a gente vai dar mais dano, tá? Só que é assim, gás. Se a gente matar ele com... O Aerodactyl... O que que ele tem de opção pra mandar contra o Aerodactyl? Melmetal. Hit Kill. Mas vai tomar um daninho, pelo menos é chip damage no Melmetal. E de resto, gás. O Cloyster não vai gostar de entrar num Rock Slide. Talvez até aguente e consiga se topar na gente. Só que a gente ainda tem Starman. Então tá safe. Se ele mandar o Gengar e Mega Evoluir o Gengar... Ele perde a Mega Evolução do Charizard. O que eu acho que ele vai fazer nessa é Mega Gengar, porque o Charizard já tá parcialmente morto. A menos que ele tenha Roost também, né? Então, pra gente continuar aqui com a Gargoyle, não é tão ruim. Desde que a gente não erre, né? Apertamos. Tá safe, gás. Derrubamos o Snorlax. Agora sem o Reflect, o nosso Rock Slide vai dar o dobro de dano que deu no ataque passado. Então a gente sabia já que ia ter o dano aí pra finalizar. Então é isso, gás. Se ele mandar Cloyster bombar, a gente tem Starman. Se ele mandar o Gengar e Mega Evoluir, ele vai matar. A gente não vai fazer nada. Mandou o Cloyster. Era o que eu achei que ele fosse fazer. Mas eu acho que ele não deve saber que é muito difícil de Cloyster derrubar a Starman, gás. Muito difícil, tá? Fora que a gente tem Taunt, gás. Eu não sei se ele vai dar esse Shard direto. Mas ó, com Taunt, gás, não deixa o oponente usar ataque que não bate. E, basicamente, o único set do Cloyster é Shell Smash, gás. Então é isso. Ele tentou bombar ali na gente, mas a gente não vai deixar, não. Taunt é muito bom. Pra você parar Stealth Rock, tá? Que é o maior propósito desse Aerodactyl no nosso time. O gato tá discordando totalmente do que eu tô falando. A gente deu o Flint nele. Mas é isso. O propósito do Aerodactyl nesse time é meio que proteger o Charizard de Stealth Rock. Porque no jogo, o Taunt mais rápido do jogo é o do Aerodactyl. Então a intenção é não deixar o oponente usar Stealth Rock. É a função do Aerodactyl. Nem sempre isso vai funcionar. Claro, se o oponente tiver um Sun Slash com o Oxlite, com o Stealth Rock ou um Dug Thrill, o Aerodactyl não faz muito contra esses Pokémon, sabe? Ou o Sun Slash e a Lula. Ó, agora ele vai ter que Mega Evoluir pra finalizar mesmo com a gente, tá? E se ele for, ele vai dar Shadow Ball ou Blood Pomp. Seria o mais viável pra ele, né? Mas se ele não Mega Evoluir, a gente vai dar Earthquake nele aqui, gás. Mas ele tem... Ele provavelmente vai, gás. Não Mega Evoluiu, gás. Não sei se fosse Mega, a gente derrubou... A Aerodactyl tirou o Giga, gás. Uma baita de uma Threat pra gente. Porque ele não quis Mega Evoluir, ele tá aguardando pro Charizard. Hum, gás. Se for Dragon Knight de Agility, dá problema também, hein? Mas é aquela coisa. Ele sabe que eu tenho Taunt. E aí? A gente arrisca... A gente não mata ele no Rock Slide, tá? Nem depois do... Do Stealth Rock. Mais, gás. Eu não vou arriscar, deixa... Bom, se ele der... Eu vou bater. Por quê? Eu só bati nesse caso, não dei Taunt, gás. Porque se ele tivesse Agility, complica muito o Dragon Knight com Agility. Flint. Thunder Wave. É, se a gente tivesse dado Taunt, gás. Ia quebrar ele. Mas eu achei que ele ia tentar bater. Porque eu imaginei que ele pudesse achar que ele fosse ficar vivo. Mas por que eu não dei Taunt, né? Eu imagino... Ah, ele gás. Ele deu Rust. Mas tá safe. Desde que o Dragon Knight ficar full life, tá safe ainda. Porque a gente tem o Sun Slash na back. E o Sun Slash tem a Skull Shard, que sempre ataca primeiro. Então mesmo se ele usasse o Agility, a gente ia conseguir ter resposta pro Dragon Knight. Foi só por esse motivo que eu não dei... Eu vou tentar forçar ele a me matar aqui, tá? Vou dar Taunt, caso ele resolva dar Rust. Se a gente acertar o Taunt no próximo turno, ele vai ter que bater. E eu quero que ele mate o Aerodactyl. Não quero sair com o Aerodactyl aqui, porque qualquer coisa que entrar tá arriscando tomar um golpe. Ou outro Thunder Wave, entendeu? Então, ó, basicamente é isso. Não vou deixar mais ele dar Rust nem Thunder Wave. Então, Aerodactyl com Taunt mostrou que é muito viável nessa daqui, tá? Ele não tem hit pro... Pra Gargoyle, tá? Mas ele vai matar agora aqui no segundo Fire Punch. Não tem o que fazer. O Aerodactyl cumpriu mais do que deveria. Levou o Gengar ainda. Eu não achei que ele fosse levar o Gengar. O outro lado disso é que ele ainda tem Mega Charizard, tá, guys? Então, vamos tomar cuidado com isso, tá? O que que ele tem vivo ainda? Ele tem Charizard, Dragonite, Gloster morreu. Snorlax? Não, Snorlax a gente matou. Charizard... É isso, né? Charizard, Dragonite e Melmetal? É, ele tem a opção de mandar o Metal contra o... O nosso... Aqui, guys. É certo que... Ele tem que correr, guys. Ele tem que correr. Se ele conhece um pouco do Sun Slash, ele tem que correr. Porque a maioria do Sun Slash usa isso aqui. Entendeu? Então, ele correu, a gente pega a oportunidade pra bombar. Por quê? Ele não... Ah, ele tem Fire Punch, guys. O que que eu tô fazendo? Ah, mas não vai ajudar muita gente. A gente devia ter dado o Ice Call direto, guys. A gente resistiu o Fire Punch, guys. Quatro vezes o dano pro Sun Slash, pra quem não sabe. Porque ele é Metal e Gelo. Então, o fogo dá muito dano nele. E a gente aguentou de um Dragonite. Se ele ter 34 base ataque. Essa ideia é pra quem acha ainda. Tem dúvida de que o Sun Slash é um ótimo tanque defensivo, tá? Ele é muito bulk pro lado defensivo. Aqui não tem o que fazer, tá? A gente é mais rápido. A gente vai tentar aí dar um Earthquake. Mas não vai mudar muita coisa aqui, não, guys. Vai dar um Earthquake mais dois. Não vai arrancar quase nada. Não tem Stable. E ele tem muita defesa. Nossa, que dano! Acid Armor, guys. Mal sabe ele. E o nosso Charizard é... Oh, guys. Agora dá uma olhada o dano que... Olha o que que Acid Armor faz. A gente critou. A gente não critou. What the fuck? Acid Armor aumenta muito a defesa, guys. Tipo, três níveis. Era pra ter reduzido o dano. Eu não entendi o que aconteceu ali. Que bizarro. Olha aí, guys. Até o The Stealth Rock no Charizard, o que faz? Qualquer um dos dois a gente vai dar dano normal, tá? E a gente tá mais dois. Vai doer. No Y não dói mais ainda. Porque a defesa dele é menor que a do X. Esse é seu Slash? Dreamstrawler. E é isso, guys. MVP foi do Aerodactyl. Sem sombra de dúvidas. Mas eu acho que foi vacilo dele não ter evoluído o Mega Ganger. Porque ele ia passar o Aerodactyl. E o Aerodactyl não podia mais evoluir. Vamos pro duelo? Só pra falar que a gente usou o Fire Blast. Porque aqui não tem muito o que fazer, guys. Então é isso, guys. Não deu novamente pra... Mesmo... Aí, ó. Pra quem fala que não tem como você responder o Melmetal, guys. Eu respondi o Melmetal com o Sun Slash, guys. Tá? Mas tá aí, ó. Charizard Mixed. Usando o Fire Blast. Pra quem acha que não dá pra usar, dá pra usar sim. Matendo o Charizard. Mas é isso. Dá pra responder o Melmetal, guys. A minha arma, pra ele, era o Charizard. Tá? Só que é aquela coisa. É... Calma aí. Deixa eu só dar ajeitado na câmera. É aquela coisa, guys. É... Não. A gente não pode ser dependente. Obviamente. Só do Charizard. Até porque o Charizard, se tomar o Stealth Rock. Ele... Ele vai... Vai ser muito judiado. Entendeu? Então, esse é o propósito do Aerodact. Meio que proteger o Charizard. Evitar. Se possível. A... 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 Stealth Rock inimiga. Ah, mas o... Aí, se você der Taunt. Você arrisca tomar lá um... Um Rock Slide. Por exemplo. Se é um Raidon. Eu dou Taunt nele. Ele não vai setar a Stealth Rock. E aí, ele me dá um Rock Slide e me mata. Eu tenho o Dug Trill com o Stealth Rock na back. Por conta disso mesmo, tá? Eu tenho dois Stealth Rock nessa. Então... É meio que esse o propósito do time, tá? O... O Aerodact vai setar a Stealth Rock se ele não conseguir da Taunt. Ou se ele não precisar. Ponto. O intuito dele também é de ser voador. Então, ele protege outras coisas. Ele protege o Sun Slash. Que toma Hit de Terra. Ele protege... Quer ver? Vamos abrir aqui o nosso time pra gente analisar juntos, tá? Então, ele protege o Dug Trill contra Hit de Terra. E o Sun Slash contra Hit de Terra. Porque a gente tem dois Metal nessa comp, tá? O Charizard tá ali pra bater de frente com o Mel Metal. E se não tiver Mel Metal, guys. É Hit físico com o Charizard físico. Ou, se for mais viável, a gente entra com o Charizard Y também. E dá Fire Blast neles. É como eu falei. Esse set é Altrage, Fire Blast, Earthquake. Mas o Altrage, você pode variar. Você pode pôr o Air Slash. Que ajuda, caso a gente queira, mega evoluir o Vinosaur no lugar dele. Porque o Air Slash vai ser Stab no Charizard normal. Então, ajuda muito na comp, tá? Ajuda muito, guys. Então, a comp foi meio que baseada em cima disso. Foram os três iniciais, né? E eu precisava de um counter pra Aerodact. Por exemplo, eu peguei o Sun Slash. Que é um dos maiores counters contra ele aí. Sem contar que é Hit contra... Vocês viram? É Hit contra Dragão, Aerodact. Resiste Poison. Muito. Tipo, o Metal é muito bom, guys. Então, usem, tá? É isso. Por esse vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa batalha. Foi uma ótima batalha também. Eu acho que ela poderia ter ido pra um rumo diferente se o nosso oponente tivesse evoluído o Gengar. Eu ainda não entendi por que que ele... Até porque eu, depois que o Charizard tá com o Stealth Rock, muito dificilmente eu vou mega evoluir o Charizard. A menos que eu saiba que tem... Pode ser que ele tenha pensado isso. Ele pode ter achado que tinha algum ponto ali... Onde ele podia dar o Rust com o Charizard dele e voltar vivo com o Charizard mágico, entendeu? Charizard de Y. Mas eu acho que era isso mesmo. Eu acho que era mais isso mesmo o motivo. Mas, assim, ele... Perdeu o Gengar, basicamente. Por vantagem de Speed. Que o Aerodact normal é mais rápido. Mas se ele... Se bem que se ele mega evolui, guys, ia empatar. Então, também ia ser complicado de lidar pra ele, tá? Porque se empata, ele pode arriscar perder a mega evolução e ainda perder a Speed Tie. Ou pode ser que ele saiba também que o Gengar dele era investido em SP Attack, não Speed. Então, se fosse Modest aquele Gengar, mesmo se ele mega evoluísse, o Aerodact ainda ia passar. E provavelmente ia matar o Mega Gengar também no Earthquake, já que ele matou o Gengar normal. Tá? É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa segunda batalha. Tamo junto e vamos pra terceira. Vamos ver se a gente acha outro Melmetal aí. E consegue pôr o Charizard em prática, né? Que eu quero terminar esse MD3 matando o Melmetal com o Fire Blast de Charizard X. E tamo junto, guys. Até o próximo vídeo. Fui!